Uma produção Domínio Público Audiolivros De Júlio Verne 20 mil léguas submarinas Parte 2 Narração Jaime Maciel Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe E caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se Aproveite o audiolivro Capítulo 3 O patrão é quem manda Três segundos antes da chegada da carta de J.B. Robson Tanto me apetecia caçar o unicórnio quanto buscar a passagem do noroeste Três segundos após ter lido a carta do ilustre secretário da Marinha Eu finalmente compreendia que minha verdadeira vocação Único objetivo de minha vida Era caçar e banir do mundo aquele monstro alarmante Por outro lado, eu regressava de uma árdua viagem Cansado, ávido por descanso Não aspirava mais senão a rever meu país Meus amigos Meu pequeno alojamento no jardim botânico e zoológico Minhas queridas e valiosas coleções Mas nada foi capaz de me prender E esqueci tudo Fadigas, amigos, coleções E aceitei intempestivamente o convite do governo americano Ademais, ruminei eu Todos os caminhos levam a Europa E o unicórnio será bonzinho o bastante para me rebocar até o litoral da França Esse digno animal será capturado nos mares da Europa Para o meu prazer pessoal E não pretendo levar menos do que meio metro de sua alabarda de marfim Para um museu de história natural Porém, para isso Eu precisava agarrar o dito narval ao norte do Oceano Pacífico E então regressar à França Significava tomar o caminho dimetralmente oposto — Conselho! — gritei impaciente — Conselho era meu criado Um homem dedicado que me acompanhava em todas as minhas viagens Um bravo flamengo que eu estimava e que me retribuía à estima Uma criatura fleugmática por natureza Pontual por princípio Meticuloso por costume Pouco se admirando com as surpresas da vida Engenhoso com as mãos Apto a todo o serviço E a despeito do nome Nunca dando conselhos Mesmo quando lhe pediam De tanto esbarrar com os cientistas do nosso mundinho do jardim botânico e zoológico Conselho terminou por aprender alguma coisa Eu tinha nele um especialista de alta competência na classificação em história natural Percorrendo com agilidade de acrobata toda a escala dos ramos Grupos, classes, subclasses, ordens, famílias, gêneros, subgêneros, espécies e variedades Mas sua ciência parava aí Classificar era sua vida Seu saber se resumia a isso Imbatível na teoria da classificação Nem tanto na prática Não teria distinguido, creio Um cachalote de uma baleia E não obstante Que bravo e digno rapaz Conselho até aquele momento E havia dez anos Acompanhava-me a todos os rincões Aonde a ciência me arrastava Jamais uma única observação de sua parte A respeito da extensão ou fadiga de uma viagem Jamais uma única objeção a fechar sua mala para um país qualquer China ou Congo Por mais distante que fosse Ia para lá e para cá sem perguntas Além disso, era dono de uma bela saúde Que desafiava todas as doenças E de músculos sólidos Mas sem nada de nervos Nem sombra de nervos No sentido moral, entenda-se Esse rapaz tinha trinta anos E sua idade estava para a de seu patrão Assim como quinze está para vinte Desculpe-me por usar essa forma Para dizer que eu tinha quarenta anos Entretanto Conselho possuía um defeito Empedernidamente formal Só se dirigia a mim na terceira pessoa Chegando a ser irritante com isso Conselho Repeti ao mesmo tempo Em que minhas mãos nervosas Iniciavam os preparativos para a viagem Naturalmente Eu não esperava outra coisa De rapaz tão dedicado Em geral Nunca me perguntava Se lhe era ou não conveniente Acompanhar-me em minhas viagens Dessa vez, porém Tratava-se de uma expedição Que podia prolongar-se indefinidamente De uma iniciativa temerária A caça a um animal capaz De afundar uma fragata Como a uma casca de nós Havia matéria para a reflexão Até mesmo para o homem Mais impassível do mundo O que diria Conselho? Conselho! Gritei pela terceira vez Conselho apareceu O patrão chamou? Indagou ao entrar Sim, meu rapaz Prepare-se Prepare-se Partimos dentro de duas horas O patrão é quem manda Respondeu tranquilamente Conselho Não há um instante a perder Esprema no meu baú Todos os meus utensílios De viagem Roupas Camisas Meias Sem economia O máximo que puder E se apresse E as coleções do patrão? Cuidamos disso mais tarde O que? Os Archaltérium Os Iracotérium Os Oreudontes Os Queropótamos E as outras carcaças Do patrão Guardaremos tudo No hotel E a sua Babirussa Viva Será alimentada Durante nossa ausência A propósito Darei ordens No sentido de Expedirem Nossa coleção De animais Para a França Não voltaremos Então A Paris Indagou Conselho Claro Com certeza Respondi Evasivamente Mas Fazendo Um desvio O patrão É quem Manda Oh Será Coisa Pouca Um caminho Mais tortuoso Só isso Temos Cabines Reservadas Na Abraham Lincoln O patrão É quem Manda Respondeu Serenamente Conselho Você sabe Meu amigo Trata-se Do monstro Do Maldito Narval Vamos Baní-lo Dos mares O autor De uma obra Em quarto Em dois tomos Sobre os mistérios Das grandes Profundezas Submarinas Não pode Abrir mão De embarcar Com o comandante Farragut Missão Gloriosa Mas Igualmente Arriscada Não sabemos Aonde vamos Esses animais Podem ter lá Suas manias Mas Iremos De qualquer Maneira Nosso comandante Não tem Sangue De barata Como fará O patrão Farei Eu Respondeu O conselho Mas Pense bem Pois Não quero Lhe esconder Nada É uma Viagem Que Pode Não ter Volta O patrão É quem Manda 15 minutos Depois Nossos Baús Estavam Prontos Conselho Puseram Mãos A obra E eu Tinha Certeza De que Nada Faltava Pois Aquele Rapaz Classificava Pijamas E roupas Tão Bem Quanto Aves Ou Mamíferos O elevador Do hotel Deixou-nos No grande Vestíbulo Do geral Desci Os poucos Degraus Até o Saguão Acertei Minha Conta Naquele Vasto Balcão Sempre Assediado Por Muita Gente Ordenei Que Expedissem A Paris Meus Lotes De animais Empalhados E plantas Secas Abri Crédito Suficiente Para Babi Russa E Com Conselho Atrás De mim Pulei Para Dentro De um Coche A 20 Francos A corrida O veículo Desceu A Broadway Até a Union Square Seguiu A Fort Avenue Até sua Junção Com a Bowery Street Enveredou Pela Catherine Street E parou No Trigésimo Quarto Pier Ali O Ferry Boat Transportou-nos Homens Cavalos E Coche Até o Brooklyn O Grande Anexo De Nova York Situado A Margem Esquerda Do East River E Em Poucos Minutos Estávamos No Cais Junto Ao Qual A Abraham Lincoln Expelia Torrentes De Fumaça Preta Por Duas Chaminés Nossas Bagagens Foram Imediatamente Transferidas Para o Convés Da Fragata Subi Apressado A Bordo Procurei O Comandante Farragut Um Dos Marujos Conduziu-me Ao Tombadilho Onde Me Vi Na Presença De Um Oficial Simpático Que Me Estendeu A Mão Professor Aaron Hacks Ele Mesmo Respondi Comandante Farragut Ele Mesmo Seja Bem-vindo Professor Uma Equipe Está A Sua Espera Cumprimente Cumprimentei-o E deixando-o As voltas Com os Preparativos Fui Conduzido A cabine A mim Destinada A Abraham Lincoln Havia sido Escolhida E adaptada Com esmero Para sua Nova Missão Era uma Fragata De longo Curso Equipada Com aparelhos Caloríferos Que Permitiam Subir A pressão Do vapor A sete Atmosferas Sob Essa Pressão A Abraham Lincoln Atingia Uma Velocidade Média De 18 Milhas E Três Décimos Por Hora Velocidade Considerável Mas Ainda Assim Insuficiente Para Enfrentar O Imenso Cetácio As Adaptações Internas Da Fragata Faziam Jus As Suas Qualidades Náuticas Fiquei Muito Satisfeito Com A Minha Cabine Situada Na Polpa Que Dava Para O Camarote Dos Oficiais Ficaremos Confortáveis Aqui Eu Disse A Conselho Tão Confortáveis E Que O Patrão Por Favor Não Se Irite Comigo Respondeu Conselho Quanto Um Bernardo Eremita Na Concha De Um Bucino Deixei Conselho Arrumando Adequadamente Nossos Baús E Subi Ao Convés Afim De Acompanhar Os Preparativos Da Partida Nesse Momento O Comandante Farragut Mandava Soltar As Últimas Amarras Que Atracavam O Abraham Lincoln Ao Pier Do Brooklyn Ou Seja Um Atraso De Quinze Minutos Menos Até Faria Afragata Afragata Partir Sem Min E Eu Perderia Aquela Expedição Fora Do Comum Sobrenatural Inverossímil Cujo Relato Verídico Bem Sei Poderá Encontrar Alguns Incrédulos Mas O Comandante Farragut Não Queria Perder Um Dia Uma Hora Para Alcançar Os Mares Nos Quais O Animal Acabava De Ser Assinalado Ordenou Que Chamassem Seu Engenheiro Temos Pressão Sim Senhor Respondeu O Engenheiro Go Ahead Gritou O Comandante Farragut A Ordem Transmitida Mecanicamente Por Meio De Aparelhos A Base De Ar Comprimido Os Maquinistas Acionaram A Roda De Arranque O Vapor Silvou Precipitando-se Nas Gavetas Entreabertas As Compridas Válvulas Horizontais Guincharam E Empurraram O Sistema De Bielas As Pás Da Hélice Fustigaram As Ondas Com Crescente Rapidez E A Abraham Lincoln Avançou Majestosamente Em Meio A Uma Centena De Ferry Boats E Tenders Com Com Espectadores A Bordo Que A Escoltavam O Cais Do Brooklyn E Toda A Zona De Nova York Que Margeia O East River Estavam Apinhados De Curiosos Três Urras Emanados De 500 Mil Peitos Explodiram Sucessivamente Milhares De Lenços Agitaram-se Acima Da Massa Compacta E Saudaram A Abraham Lincoln Até Sua Chegada As Águas Do Hudson A Ponta Daquela Quase Ilha Cumprida Que Forma A Cidade De Nova York Em Seguida A Fragata Acompanhando Do Lado De Nova Jersey A Admirável Margem Direita Do Rio Coalhada De Residências Suntuosas Passou Por Entre Os Fortes Que Assaldaram Com Seus Maiores Canhões A Abraham Lincoln Respondeu Descendo E Subindo Três Vezes O Pavilhão Americano Cujas 39 Estrelas Resplendiam No Bico Da Mezena Então Alterando Sua Marcha Para Entrar No Canal Balizado Que Se Arredonda Na Baía Interna Formada Pela Ponta De Sandy Hook Raspou Naquela Língua Arenosa Onde Alguns Milhares De Espectadores Mais Continuava A Seguir A Fragata Só A Deixando Na Altura Da Embarcação Sinalizadora Cujos Dois Fogos De Posição Marcavam A Entrada Dos Canais De Nova York Davam Três Horas Naquele Momento O Piloto Desceu Ao Seu Scalar E Juntou Se A Pequena Escuna Que O Esperava Sob O Vento O Fogo Foi Atiçado A Hélice Fustigou Mais Rapidamente As Ondas A Fragata Margeou A Costa Amarela E Baixa De Long Island E As Oito Horas Da Noite Após Perder De Vista A Noroeste Os Faróis De Fire Island Riscou A Todo Escuras Do Atlântico Capítulo 4 Ned Land Farragut Era um Bom Marinheiro Digno Da Fragata Que Comandava Seu Navio E Ele Formavam Uma Unidade O Navio Era Sua Alma No Que Se Refere Ao Cetácio Nenhuma Dúvida O Assaltava E Ele Não Permitia Que A Existência Do Animal Fosse Discutida A Bordo Acreditava Nela Como Algumas Mulheres Simplórias Acreditam No Leviatã Pela Fé Não Pela Razão O Monstro Existia E Ele Jurara Livrar Os Mares De Sua Presença Era Uma Espécie De Cavaleiro De Hodes Um Deotato De Gozon Caminhando Ao Encontro Da Serpente Que Devastava Sua Ilha Ou O Comandante Farragut Mataria O Narval Ou O Narval Mataria O Comandante Farragut Não Havia Meio Termo Os Oficiais De Bordo Eram Da Opinião Do Chefe Dava 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 Gosto Ouvi-los Conversar Discutir Brigar Calcular As Diversas Probabilidades De Um Encontro E Observar A vasta Extensão Do Oceano Mais De Um Que Teria Amaldiçoado Essa Faina Em Qualquer Outra Circunstância Impunha-se Um Plantão Voluntário Nas Barras Do Mastro Do Joanete Enquanto O Sol Descrevia Seu Arco Diurno A Mastriação Era Tomada Por Marujos Cujos Pés Queimavam Nas Pranchas Do Convés E Que Não Conseguiam Parar Quietos No Lugar E Contudo A Abraham Lincoln Ainda Não Rasgava As Águas Suspeitas Do Pacífico Com Sua Roda De Proa Quanto A Tripulação Não Pedia Senão Para Encontrar O Unicórnio Arpoá-lo E Sá-lo A Bordo Despedaçá-lo Dava o mar Com escrupulosa Atenção Aliás O Comandante Farragut Mencionara Algo Como Uma Recompensa De Dois Mil Dólares Destinada A Qualquer Um Grumete Ou Marujo Mestre Ou Oficial Que Assinalasse O Animal Deixo Ao Leitor Imaginar Se Os Olhos Exercitavam Se A Bordo Da Abraham Lincoln Eu Por Minha Vez Não Ficava Para Trás E A Ninguém Deleguei Minhas Horas De Observações Cotidianas Havia Mil Razões Para A Fragata Chamar-se Argos Isolado Conselho Protestava Com sua Indiferença Contra O Enigma Que Nos Inflamava Destoando Do Entusiasmo Generalizado A Bordo Eu Eu Disse Que O Comandante Farragut Havia Equipado Cuidadosamente Seu Navio Com Aparelhos Destinados A Pescar O Gigante Cetáceo Um Baleeiro Não Se Haveria Armado Melhor Possuíamos Todos Os Dispositivos Conhecidos Desde Arpão Lançado Manualmente Até As Flechas Farpadas Dos Bacamartes E As Balas Explosivas Dos Arcabuses No Castelo De Proa Alinhava-se Um Canhão Aperfeiçoado A Ser Carregado Pela Culatra Com Paredes Bem Grossas E Diâmetro Estreito E Cujo Protótipo Deve Figurar Na Exposição Universal De 1867 Esse Precioso Instrumento De Origem Americana Disparava Sem Pestanejar Um Projeto Cônico De 4 Kilogramas A Uma Distância Média De 16 Kilômetros Portanto A Abraham Lincoln Não Carecia De Nenhum Meio De Destruição Mas Ela Tinha Algo Melhor Que Isso Tinha Ned Land O Rei Dos Arpoadores Ned Land Era Um Canadense Com Uma Destreza Manual Fora Do Comum E Que Não Conhecia Rival Em Seu Perigoso Ofício Habilidade E Sangue Frio Audácia E Esperteza Possuía Essas Qualidades Num Grau Superior E Era Preciso Ser Uma Baleia Bastante Mal Intencionada Ou Um Cachalote Singularmente Ardiloso Para Escapar Ao Seu Arpão Ned Land Tinha Cerca De 40 Anos Era Um Homem Alto Mais De 1 90 Com Pleição Vigorosa Expressão Grave Pouco Comunicativo Violento Às Vezes E Deveras Irascível Quando Contrariado Sua Pessoa Chamava Atenção Com Destaque Para A Força De Seu Olhar Que Lhe Acentuava Peculiarmente A Fisionomia A Meu Ver O Comandante Farragute Recrutara Sabiamente Aquele Homem Para Sua Equipe Sozinho Ned Valia Toda A Tripulação Pelo Olho E Pelo Braço Não Me Ocorre A Compará-lo Senão A Um Poderoso Telescópio Que Fosse Ao Mesmo Tempo Um Canhão Sempre Na Iminência De Disparar Quem Diz Canadense Diz Francês E Por Menos Comunicativo Que Fosse Ned Land Sou Obrigado A Admitir Que Nutriu Certa Afeição Por Mim Sem Dúvida Sentia-se Atraído Por Minha Nacionalidade Era Uma Chance Para Ele Falar E Para Eu Ouvir A Venerada Língua De Rabelais A A Estre Família Do Arpoador Era Originária Do Quebec E Já Formava Uma Tribo De Ousados Pescadores Na Época em que a cidade pertencia à França. Ned foi aos poucos tomando gosto pela conversa e aprazia-me ouvir o relato de suas aventuras nos mares do Polo Norte. Ele contava suas pescarias e escaramuças com uma grande poesia natural. Seu relato ganhava forma épica e eu julgava escutar algum Homero canadense cantando a Ilíada das regiões hiperbóreas. Descrevo agora meu intrépido companheiro, tal como o conheço atualmente. É que nos tornamos velhos amigos, unidos por essa inalterável amizade que nasce e cresce nas circunstâncias mais adversas. Ah, bravo Ned! Só peço para viver mais 100 anos para me lembrar de você por mais tempo. E então, qual era o ponto de vista de Ned Land acerca do enigmático monstro marinho? Era visível que não acreditava um pingo no unicórnio e, exceção a bordo, não comungava da convicção geral. Evitava mesmo tocar no assunto sobre o qual julguei por bem o inquirir um dia. Na magnífica noite de 30 de julho, isto é, três semanas após nossa partida, a fragata achava-se na altura do Cabo Branco, a todo o pano e a 30 milhas do litoral da Patagônia. Havíamos ultrapassado o Trópico de Capricórnio e o Estreito de Magalhães abria-se a menos de 700 milhas ao sul. Uma semana mais tarde, a Abraham Lincoln sulcava as ondas do Pacífico. Sentados no tombadilho, Ned Land e eu deixávamos a conversa fluir, contemplando o misterioso mar cujas profundezas permanecem até o momento inacessíveis ao olho humano. Com toda a naturalidade, eu dirigia a conversa para o unicórnio gigante. Analisando as diversas probabilidades de sucesso ou insucesso de nossa expedição. Então, percebendo que Ned me deixava falar sem dizer muita coisa, procurei ser mais direto. Como é possível, Ned, que duvide da existência do cetáceo que perseguimos? Por acaso, tem razões particulares para mostrar-se tão incrédulo? O arpoador mirou-me alguns instantes antes de responder. Bateu com a mão em sua ampla testa num gesto que lhe era peculiar. Fechou os olhos como que para meditar e terminou por dizer Talvez muitas, professor Aronax. Entretanto, Ned, você como baleeiro profissional, familiarizado com os grandes mamíferos cuja imaginação seria a primeira a aceitar a hipótese de cetáceos gigantes, deveria ser o último a duvidar em tais circunstâncias. Aí é que o senhor se engana, professor, respondeu Ned. Que o vulgo acredite em cometas extraordinários, riscando o espaço, ou na existência de monstros antidiluvianos, povoando o interior do globo. Ainda vai, mas nem o astrônomo, nem o geólogo admitem tais quimeras. Da mesma forma, o baleeiro. Persegui muitos cetáceos. Arpoei grande número deles. Matei vários, mas, por mais poderosos e bem dotados que fossem, nem suas caudas, nem seus incisivos seriam capazes de rasgar as placas de ferro de um vapor. Em todo caso, Ned, o comentário é de que o dente do narval transpassou embarcações de um lado a outro do casco. Nas de madeira, é possível, redarguiu o canadense. E mesmo isso, nunca vi. Logo, até que se prove o contrário, nego que baleias, cachalotes ou unicórnios possam realizar tal feito. Ouça, Ned. Não, professor, não. Tudo o que quiser, menos isso. Um polvo gigante, talvez. É pouco, Ned. O polvo não passa de um molusco, e esse nome mesmo sugere a pouca consistência de suas carnes. Ainda que tivesse quinze metros de comprimento, o polvo que não pertence ao ramo dos vertebrados é completamente inofensivo para navios como o Scotia ou mesmo o Abraham Lincoln. Logo, devemos relegar ao plano das fábulas as façanhas dos krakens ou monstros similares. Quer dizer, senhor naturalista, rebateu Ned Land num tom zombeteiro, que insiste em admitir a existência de um cetáceo de grandes proporções? Sim, Ned, e reitero minha opinião com a certeza baseada na lógica dos fatos. Creio na existência de um mamífero de pujante e complexão pertencente ao ramo dos vertebrados como as baleias, cachalotes e delfins e dotado de uma defesa corneada com uma força de penetração inaudita. Ahn... Fez o arboador balançando a cabeça como expressão de quem não se convenceu. Observe, meu digno canadense, retruquei, que se tal criatura existe, se habita as profundezas do oceano, se frequenta as camadas líquidas situadas alguns quilômetros abaixo da superfície das águas, ele possui necessariamente um organismo cuja resistência desafia qualquer comparação. E por que organismo tão superlativo? Perguntou Ned. Porque é preciso uma força incalculável para sobreviver em meio às camadas profundas e resistir à pressão. Sério? Disse Ned que me olhava piscando o olho. Sério? E alguns números comprovam isso sem dificuldade. Oh, os números! Replicou Ned. Faça o que se quer com eles. Nos negócios, Ned, não em matemática. Preste atenção. Admitamos que a pressão de uma atmosfera seja representada pela pressão de uma coluna de água com 10 metros de altura. Na realidade, a coluna de água seria de altura menor, pois trata-se de água do mar, cuja densidade é superior à da água doce. Pois bem, quando você mergulha, Ned, a cada 10 metros de água mais fundo, seu corpo suporta uma pressão proporcional equivalente a uma atmosfera. Isso é, tantos quilogramas por cada centímetro quadrado de superfície. Segue-se que a 100 metros a pressão é de 10 atmosferas, de 100 atmosferas a mil metros e de mil atmosferas a 10 mil metros. Isso equivale a dizer que, se por ventura você atingisse tal profundidade no oceano, cada centímetro quadrado da superfície de seu corpo sofreria uma pressão de mil quilogramas. Ora, meu bravo Ned, sabe quantos centímetros quadrados você tem em sua superfície? Eu nem desconfio, professor Aronex. Cerca de 17 mil. Isso tudo? E, na realidade, como a pressão atmosférica é um pouco superior ao peso de um quilograma por centímetro quadrado, seus 17 mil centímetros quadrados suportam, nesse momento, uma pressão de 17 mil quinhentos e sessenta e oito quilogramas. Sem que eu me dê conta? Sem que você se dê conta. E você só não vira uma pasta porque o ar penetra no interior de seu corpo com uma pressão equivalente. Daí o equilíbrio perfeito entre o empuxo interno e o empuxo externo, que se neutralizam, o que lhe permite tolerá-los sem dificuldade. Mas na água é outra coisa. Percebo, respondeu Ned, agora mais atento. é porque a água me circunda, não me penetra. Exatamente, Ned. De modo que a dez metros abaixo da superfície do mar, você sofreria uma pressão de dezessete mil quinhentos e sessenta e oito quilogramas a cem metros, dez vezes essa pressão, ou seja, cento e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta quilogramas. A mil metros, cem vezes essa pressão, ou seja, um milhão setecentos e cinquenta e seis mil e oitocentos quilogramas. A dez mil metros, enfim, mil vezes essa pressão, ou seja, dezessete milhões quinhentos e sessenta e oito mil quilogramas. Isso significa que você seria achatado como se o arrancassem das pranchas de uma prensa hidráulica. Diabos! retrucou Ned. Pois bem, meu digno arpoador, se vertebrados com várias centenas de metros de comprimento e volume proporcional vivem em tais profundezas, eles cuja superfície é representada por milhões de centímetros quadrados, é em bilhões de quilogramas que devemos estimar o empuxo externo que sofrem. Calcule então qual deva ser a resistência de sua armação óssea e a força de seu organismo para sobreviver a tais pressões. Eles teriam de ser fabricados com chapas de ferro de 20 centímetros como fragatas encouraçadas, observou Ned Land. sem tirar nem pôr Ned. E pense agora nas devastações que essa massa lançada a velocidade de uma locomotiva contra o casco de um navio seria capaz de produzir. É, pode ser, talvez, gaguejou o canadense, tonto diante daqueles números, mas sem se render completamente. muito bem, convencio. Convenceu-me de uma coisa, senhor naturalista, de que se existem tais animais no fundo dos mares é imperioso que sejam tão fortes quanto afirma. Mas se não existem arpoador cabeçadura, como explica o acidente com o Scotia? Talvez seja, disse Ned hesitante. Vamos, desembuche, porque isso não é verdade, apelou o canadense, repetindo sem saber uma famosa réplica de Arago. Resposta que atestava apenas a teimosia do arpoador. Nesse dia não o provoquei mais. O acidente do Scotia era incontestável. O buraco tanto existia que tiveram de vedá-lo e não creio ser possível demonstrar mais cabalmente a existência de um buraco. Ora, esse buraco não se fizera sozinho e visto que não fora produzido por rochas ou geringonças submarinas, era necessariamente produto do instrumento perfurante do animal. Pois a meu ver, e por todas as razões precedentemente deduzidas, o animal pertencia ao ramo dos vertebrados, a classe dos mamíferos, ao grupo dos pisiformes e, por fim, à ordem dos cetáceos. Quanto à família em que se classificava, baleia, cachalote ou delfim, quanto ao gênero do qual fazia parte, quanto à espécie a que pertencia, essa era uma questão a ser elucidada posteriormente. Para solucioná-la, urgia dissecar aquele monstro desconhecido. Para dissecá-lo, capturá-lo. Para capturá-lo, arpoá-lo, o que era da alçada de Nedland. Para arpoá-lo, avistá-lo, o que era da alçada da tripulação. E para avistá-lo, encontrá-lo, o que era da alçada do acaso. Capítulo 5 As Cegas A viagem da Abraham Lincoln transcorreu sem incidentes durante certo tempo. Ainda assim, uma circunstância pôs em relevo a maravilhosa habilidade de Nedland, demonstrando a confiança que podíamos depositar nele. Ao largo das Malvinas, em 30 de junho, a fragata fez contato com baleeiros americanos, e soubemos que não haviam encontrado nenhum narval. Um dos homens, porém, capitão do Monroe, ciente de que Nedland estava a bordo da Abraham Lincoln, solicitou sua ajuda para caçar uma baleia que avistara. O comandante Farragut, ansioso para ver Nedland em ação, autorizou-o a baldear-se para bordo do Monroe. E o acaso foi tão clemente com o nosso canadense que, em vez de uma baleia, ele arpoou duas com um golpe duplo, espetando uma no coração e capturando a outra após uma perseguição de alguns minutos. Em suma, se o monstro um dia enfrentasse o arpão de Nedland, não seria no monstro a minha aposta. A fragata percorreu o litoral sudeste da América com uma rapidez prodigiosa. Em 3 de julho, estávamos na boca do estreito de Magalhães, na altura do Cabo das Virgens. O comandante Farragut, porém, não quis aventurar-se nessa sinuosa passagem, manobrando de forma a dobrar o Cabo Horn. A tripulação foi unânime em lhe dar razão. E, com efeito, qual a probabilidade de encontrarmos o narval naquela passagem apertada? Não eram poucos os marujos que diziam ser impossível o monstro atravessá-lo, pois era gordo demais para isso. Em 6 de julho, por volta das 3 horas da tarde, a Abraham Lincoln, a 15 milhas ao sul, contornou o Recife solitário, rochedo perdido na extremidade do continente americano, ao qual marinheiros holandeses impuseram o nome de sua cidade natal, o Cabo Horn. No dia seguinte, após a ordem de rumar para noroeste, a hélice da fragata rasgou enfim as águas do Pacífico. Abra um olho, abra um olho, repetiam os marujos da Abraham Lincoln. E o abriam como podiam. Olhos e binóculos, um tanto ofuscados pela perspectiva dos 2 mil dólares, é verdade, não descansaram um instante. Dia e noite, percrustrava a superfície do oceano e os nictalopes, cuja faculdade de enxergar no escuro aumentava suas chances de 50%, levavam vantagem na corrida à recompensa. Eu, para quem o dinheiro não representava o menor atrativo, nem por isso era o menos atento a bordo. Reservando apenas alguns segundos para a refeição, mais algumas horas para o sono, indiferente ao sol e à chuva, não arredava a pé do convés do navio. Ora debruçado nos paveses do castelo de proa, ora apoiado no verdugo da popa, devorava com um olho ávido o espumante rastro que alvejava o mar a perder de vista. Quantas vezes não compartilhei a emoção do estado maior, da tripulação, quando alguma desavisada baleia erguia seu dorso enegrecido acima das ondas. O convés da fragata apinhava-se num piscar de olhos. As meias laranjas vomitavam uma torrente de marujos e oficiais, todos peitos arfantes, olhos inquietos, acompanhando a evolução do cetáceo. Eu olhava, olhava até estragar a retina até ficar cego, enquanto o conselho, sempre fleugmático, repetia para mim num tom sereno. Se o patrão se dispusesse a franzir menos os olhos, o patrão veria muito mais. Mas, vã emoção. A Abraham Lincoln alterava o curso, perseguia o animal assinalado, simples baleia ou vulgar cachalote, e esse logo desaparecia em meio a um couro de palavrões. Nesse interim, as condições do tempo permaneciam favoráveis. A viagem realizava-se nos melhores termos. Embora estivéssemos em pleno inverno austral, pois o mês de julho dessa zona corresponde ao nosso janeiro da Europa, navegávamos num mar de leite, facilmente observável por um vasto perímetro. Ned Land teimava em exibir o mais tenaz ceticismo, afetando, inclusive, não perscrutar a superfície fora de seu turno de guarda. Pelo menos quando nenhuma baleia achava-se à vista. E, contudo, seu maravilhoso poder de visão teria sido de grande valia. Em cada oito horas de doze, o cabeçudo canadense lia ou dormia em sua cabine. Censurei-o mil vezes por sua indiferença. Bah! Ele respondia. Tudo isso são lorotas, senhor Aronax. E se houvesse algum animal, que chance teríamos de encontrá-lo? Não estaríamos, por acaso, navegando às cegas? afirmam que a misteriosa besta voltou a ser avistada nos altos mares do Pacífico. Disponho-me a admiti-lo, mas já se passaram dois meses desde esse encontro, e, considerando o temperamento do seu narval, não lhe agrada mofar muito tempo nas mesmas paragens. Ele possui uma prodigiosa facilidade de deslocamento. Ora, o senhor sabe melhor do que eu, professor. A natureza não faz nada à toa. E não daria a um animal, por definição lento, a faculdade de locomover-se celeremente se ele não precisasse dela. Logo, se a besta existe, já está longe. A isso eu não sabia o que responder. era inegável que navegávamos às cegas. Como proceder de outra forma? Portanto, tínhamos chances limitadíssimas, mas ninguém mais duvidava do nosso sucesso, e nenhum marujo de bordo teria apostado contra um narval e sua iminente aparição. Em 20 de julho, o Trópico de Capricórnio foi transposto a 105 graus de longitude, e no dia 27 do mesmo mês atravessávamos o Equador no centésimo décimo meridiano. Determinada essa posição, a fragata tomou um curso mais definido para o oeste e rasgou os mares centrais do Pacífico. O comandante Farragut julgava preferível, com razão, navegar por águas profundas e afastar-se dos continentes ou ilhas cujas proximidades o animal parecia sempre evitar. Sem dúvida, porque não há água suficiente para ele, dizia o chefe da tripulação. A fragata passou então ao largo das Pomotu, das Marquesas, da Sandwich, cortou o Trópico de Câncer a 132 graus de longitude e tomou o rumo dos mares da China. Encontrávamo-nos finalmente no teatro dos últimos embates do monstro e, em última análise, não se vivia mais a bordo. Os corações pulsavam descontroladamente, engendrando incuráveis aneurismas para o futuro. A tripulação inteira padecia de uma super excitação nervosa, de que eu não saberia dar ideia. Não se comia não se dormia mais. Vinte vezes ao dia, um erro de apreciação, uma ilusão de ótica de qualquer marujo empoleirado nas barras, provocavam intoleráveis sobressaltos. E essas emoções, vinte vezes repetidas, deixavam-nos num estado de tensão por demais violento para não provocar uma reação a curto prazo. E, com efeito, a reação não demorou a vir. Durante três meses, três meses cujos dias duravam um século, a Abraham Lincoln inspecionou todos os mares setentrionais do Pacífico, perseguindo as baleias assinaladas, fazendo bruscos desvios de rota, invertendo de repente o curso, parando de uma hora para outra, forçando ou revertendo o vapor, alternadamente arriscando-se a desregular o motor, sem deixar um ponto inexplorado das praias do Japão ao litoral americano. E nada, nada exceto a imensidão das águas desertas. Nada que se assemelhasse a um narval gigante, nem a um rochedo submarino, nem a um destroço de naufrágio, nem a um recife arisco, nem a qualquer coisa que fosse sobrenatural. Veio então a reação. No início foi o desânimo que tomou conta dos espíritos, abrindo uma brecha para a incredulidade. Um novo sentimento espalhou-se a bordo, que se compunha de três décimos de vergonha e sete de raiva. Sentíamos-nos com cara de bobo, tendo-nos deixado iludir por uma quimera. Porém, estávamos sobretudo furiosos. As montanhas de argumentos empilhados a um ano ruíram todas ao mesmo tempo, e ninguém pensou mais senão em compensar, nas horas de refeição ou de sono, o tempo tão estupidamente sacrificado. Com a volubilidade inata ao espírito humano, de um excesso nos atiramos a outro. Os partidários mais inflamados da empreitada tornaram-se fatalmente seus mais ardorosos detratores. A reação subiu dos porões do navio, do posto dos carvoeiros até o quadrilátero do Estado Maior. E certamente, não fosse a obstinação inerente ao comandante Farragut, a fragata teria imbicado definitivamente para o sul. Por outro lado, aquela busca inútil não podia prolongar-se indefinidamente. A Abraham Lincoln não tinha nada a se recriminar. Tudo fizera para triunfar. Nunca tripulação de uma embarcação da marinha americana mostrou mais paciência e zelo. O insucesso não lhe poderia ser imputado. Nada mais restava senão regressar. Uma petição nesse sentido foi apresentada ao comandante. O comandante fez pé firme. Os marujos não esconderam o descontentamento e o serviço sofreu com isso. Não estou afirmando que houve um motim a bordo, mas após uma longa recalcitrância, o comandante Farragut, como outrora Colombo, pediu três dias de tolerância. Se no prazo de três dias o monstro não aparecesse, o timoneiro daria três quartos de volta e a Abraham Lincoln rumaria para os mares europeus. Essa promessa foi feita no dia 2 de novembro. Seu resultado imediato foi infundir novo ânimo à tripulação. O oceano foi observado com renovada atenção. Cada um queria dar a última espiada, na qual se resume toda a lembrança. Os binóculos não paravam quietos. Era o supremo desafio feito ao narval gigante, que não podia conscienciosamente eximir-se de responder aquela intimidação a comparecer. dois dias se passaram. A Abraham Lincoln mantinha-se em marcha lenta. Mil recursos eram empregados para atrair a atenção ou estimular a apatia do animal, caso ele se achasse naquelas paragens. Volumosos nacos de tolcinho foram presos na polpa. Para grande satisfação dos tubarões, devo dizê-lo. Os escaleres irradiaram-se em todas as direções ao redor da fragata, enquanto ela se imobilizava e não deixaram um ponto de mar inexplorado. Mas a noite de 4 de novembro chegou sem desvendar aquele mistério submarino. No dia seguinte, 5 de novembro ao meio-dia, expirava o prazo formal. Após pedir sua posição, o comandante Farragut, fiel à sua promessa, mudaria o curso para sudeste e abandonaria definitivamente as regiões setentrionais do Pacífico. A fragata encontrava-se então a 31 graus e 15 minutos de latitude norte e 136 graus e 42 minutos de longitude leste. As terras do Japão estavam a menos de 200 milhas a sota vento. A noite se aproximava. Acabavam de dar oito horas. Nuvens grossas cobriam o disco da lua, então em quarto crescente. O mar ondulava serenamente sob o castelo de proa da fragata. Naquele momento, eu estava recostado na proa, nos paveses do castelo. Conselho, posicionado atrás de mim, olhava para a frente. A tripulação, distribuída pelos ovens, passava em revista o horizonte, que aos poucos se estreitava e escurecia. Os oficiais equipados com lunetas noturnas devassavam a penumbra crescente. Às vezes, o escuro oceano cintilava sob um raio, que a lua dardeava por entre as franjas de duas nuvens. Em seguida, todo o traço luminoso diluía-se nas trevas. Observando o conselho, constatei que aquele bravo rapaz sofria um pouco a influência geral. Pelo menos, assim o julguei. Talvez, fato inédito, seus nervos vibrassem sob a ação de um impulso de curiosidade. Vamos, conselho. Instigueio. Eis a última chance de ganhar dois mil dólares. Que o patrão me permita dizê-lo, declarou o conselho. Nunca contei com essa recompensa, e o governo da união poderia prometer cem mil dólares, que nem por isso ficaria menos rico. Tem razão, conselho. é uma história idiota no fim das contas, e na qual nos lançamos com demasiada levianidade. Quanto tempo perdido, quantas emoções inúteis. Já estaríamos na França há seis meses. No apartamento aconchegante do patrão, acrescentou o conselho, no museu do patrão. e eu já teria classificado os fósseis do patrão. E a babi-russa do patrão estaria instalada em sua jaula, atraindo todos os curiosos da capital. Exatamente, conselho. Além do mais, algo me diz que seremos alvo de chacota. De fato, admitiu o conselho, impassível. penso que zombarão do patrão e devo falar. Fale, conselho. Pois bem, o patrão não terá senão o que merece. Sério? Quando alguém tem a honra de ser um cientista como patrão, não se expõe. Conselho não pôde terminar seu elogio. Em meio ao silêncio geral, uma voz acabava de se fazer ouvir. Era a voz de Ned Land. E Ned Land gritava. Alerta! Há tal coisa! Há sotavento! Há atravessada à nossa frente! Você está escutando o livro 20 mil léguas submarinas. Uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!